Quem tem cavalos para lida a campeira ou gosta de participar de competições com eles, precisa estar com os animais bem preparados. Em Laurentino, um centro de treinamento oferece até serviço de hotelaria, onde os equinos recebem tratamento VIP. O Hércules é um apaixonado pela lida com cavalos. Há mais de 20 anos, se dedica às atividades de doma e treinamento. Por muito tempo, trabalhou em uma cabanha de Rio do Sul, até que resolveu empreender e abrir o próprio centro de treinamento que fica na Serra Tomil, em Laurentino, e leva o nome dele, Hércules Meduna. Aqui, o foco é a preparação de cavalos atletas. Para cada animal, há um planejamento que varia conforme o objetivo, a finalidade do cliente, seja para competições ou para a lida no campo. Como o Hércules também oferece o serviço de hotelaria para os equinos, eles permanecem aqui, durante todo o tempo de treinamento. São animais de laço, animais de passeio, e também trabalhamos com o doma. Os animais chucro, eles chegam, a gente faz todo o serviço de base, de trabalho de baixo, de amanunciar, depois domar eles conforme a preferência do proprietário. E também trabalhamos com treinamento para o freio de ouro, para uma modalidade do cavalo crioulo. Os cavalos que estão aqui vieram de vários municípios catarinenses e de outros estados também. Essa ego aqui, por exemplo, pertence a um fazendeiro do Paraná. Ela está sendo preparada aqui no centro de treinamento do Hércules há uns sete meses. Já participou de uma prova no Paraná, agora em novembro vai participar de outra lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, e depois disso será levada então para uma fazenda no Mato Grosso, onde estará apta para a lida com o gado. Ele já está na fase final de doma, a gente faz todo o trabalho de conhecer o gado, de chinchar o gado, e daí esse cliente daqui vai levar para trabalhar no Mato Grosso com o gado. O Hércules começou com os cavalos crioulos, mas hoje trabalha com outras raças comuns aqui na região do Alto Vale. Trabalhamos já há mais de 20 anos com a raça crioula em específico, mas também temos conhecimento em outras raças, tanto manga larga como quarto de milha, o cavalo marchador, que é o pessoal da região que tem bastante. As premiações que ele acumula certificam a qualidade do trabalho, e toda a estrutura é adaptada para a hotelaria e os treinamentos. Enquanto alguns cavalos descansam nas baias, outros vão para atividades na área externa, sempre é feito um revezamento, e o cuidado com os animais é seguido à risca. Além do treinamento específico para cada um, o Hércules cuida da dieta, da medicação quando necessário, enfim, de todo o bem-estar dos cavalos. Como são cavalos atleta, trabalhamos com o manejo, a sanidade deles, principalmente, todos os animais que chegam aqui, a gente tem uma exigência muito grande na sanidade. Também os cavalos atleta seriam uma alimentação adequada para cada esporte. Então esse manejo da alimentação, da performance física deles, até eles irem competir. O período de permanência dos animais no centro de treinamento varia. Tem o estágio de doma, posteriormente isso, treinamento. Então, às vezes, tem animais que demoram dois anos, às vezes animais um ano, até tu sair de casa. Então é um período meio, um pouquinho demorado. O centro de treinamento do Hércules é a mais nova propriedade inserida na rota de turismo rural Caminhos do Campo, em Laurentino. A intenção é compartilhar com os visitantes tudo o que envolve esse universo dos cavalos. Para nós falar um pouco do manejo, como é que, aonde que esses cavalos dormem, como eles comem, qual é a cama deles, e também falar sobre o cavalo-atleta, que é o esporte que nós participamos. Para quem gosta e quem quer ter um conhecimento ainda melhor, a gente consegue dar esse auxílio também. Para o treinador, o que é feito aqui vai muito além de um ofício, uma carreira. É uma missão de vida, algo que ele faz com muito amor e dedicação. Eu amo o que eu faço. Eu acredito que está muito relacionado com a qualidade de vida que a gente tem, que eu posso dar para a minha família também. Isso influenciou muito a eu montar o centro de treinamento. A vontade de competir é muito grande ainda. De você estar nas pistas, a gente poder estar de igual para igual hoje com os jinetes. A gente fala jinete na nossa modalidade, apesar que sou treinador, mas a gente se especifica como jinete. Então, de poder estar competindo em alto nível. Então, nós temos essa visão ainda para o futuro, que é algo que eu amo muito. E aí E aí E aí E aí Obrigado.